Balian, você gosta de doce de leite? Gosto doce de leite. Hoje vai colocar à prova um mito. Que mito? Será que tudo fica melhor com doce de leite? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Não só sejam bem-vindos a mais um vídeo, como sejam bem-vindos a mais um mito. Ok. Estamos testando vários. Gostei. E agora nós temos o mito do doce de leite. Estávamos aqui numa discussão e chegamos à conclusão de que todo mundo nessa casa gosta de doce de leite. Cara, eu vou fazer uma pergunta. E todo mundo que está assistindo esse vídeo vai responder nos comentários aqui embaixo. Ok. Você gosta de doce de leite? Essa é a pergunta. Respondam. É isso aí. É isso aí, pessoal. Acredito que a maioria, se não todo mundo, é todo mundo difícil. Mas a maioria, esmagadora, 97% deve gostar de doce de leite. Ok. Então existe a teoria de que qualquer alimento, quando colocado doce de leite nele, ele fica melhor. Aprimora. Aprimora. Exatamente. Você viu? Você está no microfone, mas tem um ar subiu forte. Do nada. A gente está gravando, o cara vai... É isso aí, pessoal. Hora épica. Sejam bem-vindos. Vamos para o primeiro prato. Bom, olha, para a gente começar, nós temos aqui um biscoitinho. Clube social. Hum, aquele biscoitinho, o lanche que não mata a fome. Isso. Ah, por que decepção? É um... Eu não sei o que. Uma bolacha green cracker diferente aqui. Você sabe que isso aqui não é um alimento. Por quê? Isso é um entretenimento. Ok. Você pega isso aqui para você mastigar, porque não mata a fome. Ok. Não é um lanche, só se você comer muito. Mas ele é salgadinho, pelo menos. Dá a sensação... É um entretenimento. É tipo, já comeu o caranguejo? Já. Não mata a fome. É entretenimento. Tá bom. Você tem que abrir uma casa comendo e conversando. É uma coisa que é mais ou menos a lagosta. Isso. Tá bom. Legal. É um bate-papo. E aqui temos algo que o Marco importou para a gente. Um doce de leite argentino. Azereníssima. Lacereníssima. Lacereníssima da Argentina? Hã? Não tinha um leite também? Lacereníssima? Vendeu aqui há um tempo. Ah, tá. Não vende mais. É isso. Esse aqui, cara, eu diria para você... Talvez seja o doce de leite mais vendido lá na Argentina também. Tá. Se não é o mais, tá? Entre as principais marcas lá. E é o doce de leite que o argentino médio come no seu dia a dia. E, assim como o Brasil, a Argentina, tem uma tradição muito forte com doce de leite, eu diria que é ainda mais forte aqui no Brasil. Então, esse é o brabo. É um doce de leite bom. Ok. Então, vou chuchar. O que vai chuchar? Vou chuchar. Ok. Nossa, tá denso, né? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou chuchar porque tem sal aqui e a gente vai ter que experimentar muito. Eu vou ter que manter... Então, eu vou dar uma pincelada aqui. A consistência do doce de leite. Ok. Vou fazer um sanduíche, cara. Cara, isso aqui vai estar muito bom, irmão. Melhorou. Melhorou muito. Melhorou demais. E agora? Agora está feia. Cara, coisa boa. Porque o doce de leite é muito intenso. Olha os amiguinhos aqui. Cara, ficou muito bom isso, irmão. Nossa, muito melhor. O cupo doce de leite deveria fazer um recheado do doce de leite. Sim, deixa o leite aqui. Um recheado de presunto, de pizza. Faça isso. Nossa. Eu não vou nem... Não tinha nem por que dar nota só para saber se melhorou ou não, mas eu vou dar nota 10 para ver isso aqui que a gente fez agora, cara. Eu concordo com você. Ok. Melhorou e nota 10. Próximo. Bom, Mariano, por enquanto estamos... Está começando a ficar esquisito, já. É, mas agora trouxeram uma macarronada aqui para a gente, cara. Então, em teoria, a gente tem que provar primeiro. Sim. Temos aqui pedaços de bacon, pedaços de brócolis, evas finas. Essa macarronada está muito boa. Hum. Aqui eu não vejo como, cara. Não vejo como o doce de leite pode melhorar. Não vai. Nossa, mas foi com vontade. Obrigado, meu amigo. Nada, meu amigo. Cara, eu não sei, mas parece bom. A questão é, vai melhorar? Não vai, cara. Mas já houveram casos onde a gente falou isso, sim. Não esbrece expressões, hein? Eu falei, não esbrece? É. Eu estava babando o macarrão aqui, não tem problema. Não esboce. Calma, pera a gente não ter só uma comunicação assim. Conta até três aí, mas vamos falar o que a gente achou. Vai. Três, dois, um. Tá ótimo. Me chorou, cara. Como que é possível, cara? Eu comi com um pedaço de carne aqui, velho. E ficou bom pra caramba. Com um pedaço de bacon ainda no meio. E ficou bom pra caramba. Mano, meu Deus do céu, velho. Tá vendo o maior cheiro de brócolis no prato aí. Cara, ficou muito louco, velho. Cara, eu não achei que isso aqui ia melhorar nunca, velho. Cara. Será? Será que vai ser igual o bacon? Que todos a gente vai provar? Claro, tá muito bom. Eu não sei o que é que vem por aí também, né? É um mistério. Já vamos pro próximo, manhã. Bom, temos aqui salada. Pega um pedacinho aí pra você, um pouquinho pra você. Sirva-se. Com a mão, com o carpa aí, pô. Ó, vou pegar um pedaço de cada. Uma cebola, um tomate e um alface. Já tá temperatinho com sal? Tá normal, né? Tá normal. Tá normal, ok. Faz a mesma coisa que você fez. Cebola, alface. Um pedacinho de cada. Vou fazer um sanduíche. Vou fazer um bomba. O que é um bomba, manhã? Bomba é o sanduíche típico de Brasília, que o Alec não sabia que existia. É mesmo, cara? O famoso podrão de Brasília. Ah, o podrão de Brasília chama bomba? Chama bomba, olha que loucura. E o Alec não sabia disso? Ele não sabia. Nossa. A galera morava em Brasília. A galera não deve estar entendendo nada, mas isso foi uma das melhores coisas que aconteceu no bastidor da hora época até hoje, cara. O Alec teve que ligar pro irmão e perguntar. Ô, irmão, se alguém te chamar pra comer um bomba, você entende o quê? Aí ele falou. Comeu um sanduíche. Aí ele saiu de óleo. Ficou muito bravo. Bom, fala lá, você sabe qual que é o sabor, Baleão. Olha o canapé que eu montei aqui, Baleão. Canapé? Sim. Eu fiz a mesma coisa que você, só que numa versão menorzinha. Ok. Cebola com doce de leite. É isso. Coisas que só hora época pode proporcionar. Cebola caramelizada aí? É. Pode ser algo muito próximo disso. Sim. Como que eu vou definir isso? Bom. Nem ferrado. Não. Cara. É bom. Melhorou o sabor da salada em uns 8 mil por cento. Não tem nem como comparar, cara. Não tô brincando, é sério. É o doce de leite, aí tem uma textura diferente e no final tem um ardozinho da cebola. Da cebola, é. Com o doce ainda rolando. E eu geralmente não gosto de alface. Mas a crocância, assim, da folha do alface, com o sabor doce de leite... É impressionante como combina, cara. Nossa, mas melhorou, mas melhorou muito. Não foi um pouquinho melhor, sabe? É muito melhor. Mas assim, é... Não tem nem o que falar, cara. Melhorou muito. Muito. Tem mais ainda? Tem. Tá bom, vamos embora. Bom, pessoal. Como estamos aqui ultrapassando limites e está se mostrando verdadeiro, Ok. Viemos aqui para um nível a mais e temos um franguinho grelhado. Ok. Eu vou provar um pedaço antes, né? Pra ver. Está bem temperadinho. Cara... Quentinho, cara. Acabou de sair da panela. Vou pegar só um pouquinho aqui. Vou fazer aqui uma casquinha de doze de leite. Uma pincelada. Como um molho barbecue, Vlad. Sim. Cara, isso aqui tem chance, hein? Tem potencial. Eita, caiu. Tem potencial. Não piorou. Não piorou. Esse é um fato. Mas eu acho que se manteve. É, eu acho que... Curiosamente, se manteve a mesma coisa. É. Não tinha diferença. Peraí. O frango grelhado, o frango com o doze. O frango tem gosto muito forte, né? Talvez sobressaiu em cima do doce. É como se fosse um pequeno tempero. É. Tem gosto de frango ainda. Ainda é um gosto de frango, mas tem um negocinho ali. Como se fosse realmente um molho agridoce. Cara, assim, eu me vejo em alguma ocasião comendo assim e achando legal, cara. Eu acho que se eu comer exatamente do jeito que eu tô comendo aqui, eu não ia nem saber. Eu falava, ó, tem um tempero diferente, um negócio do doce. Você colocou bem pouquinho, né? No primeiro eu dei uma... Ah, tá, tá. Uma chuchada. Vou botar mais um pedaço. Curiosamente, tá me dando vontade de comer mais também. É porque a gente tá querendo descobrir qual que foi a opinião, o veredito. Vamos pegar um pouquinho mais também. Cara, não mudou nada. Eu acho que se manteve. Não mudou. A experiência é minha mesma, cara. Se manteve, mas eu não quero confirmar o mito. É a primeira vez que isso acontece. Ficou melhor. Ficou melhor. Você acha que ficou melhor? Não, se manteve, velho. Então, se manteve ou ficou melhor? Cara, vamos dar o seguinte. O quê? Quer jogar no cara o coroa? Se se manteve, eu vou considerar que ficou melhor. Porque não estragou o negócio aqui. Ok, justo. Então, tá se mantendo um mito. Isso. Tá tudo ficando melhor com o doce de leite. É isso aí. Tem mais um? Tem. Vamos pro último. Bom, pessoal, estamos aqui com um pacote de pipoca. Que com certeza vai ficar bom, porque é pipoca doce. Tudo bem. Mas a gente determinou que pipoca é um alimento divino. Foi? A gente não tinha o selo ainda. Mas acho que foi... A gente fez um ranking de comidas mais viciantes. Ah, é verdade. E a pipoca ganhou. Verdade, verdade. Então, assim, será que vai ficar melhor? Cara, pipoquinha salgada na manteiga... Muito bom, né? Já é o sabor da divindade. Sim, sim, sim. Como diz o geléia. Eu acho que vai ficar bom. Agora, pra mim, não sei se vai ficar melhor. Porque eu prefiro pipoca salgada do que doce. Eu também. Pega uma porçãozinha aí, pra você. Vou colocar... Não, eu vou colocar aqui. Passa aqui, ó. Aí. Aham. Beleza. É que muda o conceito. Tá. É exatamente o que eu suspeitei. Sim. Ficou muito gostoso. Sim. Mas eu não acho que ficou melhor. É, eu concordo com você. Mas é que é um conceito diferente. Mas talvez melhor do que uma pipoca doce convencional. De caramelo. Isso com certeza. Sim. A pipoca é complicado, né, cara? Então tá bom. Teoricamente, o mito já caiu. Já caiu por terra. É, mas assim... Pessoal, o instrumento tem que ficar bom também. Vai da pena. Vai da pena. Eu acho que já fazem isso, naturalmente. Eu acho que não é uma dubitada. Eu nunca vi pipoca doce de leite, cara. Não, alguém deve ter feito isso, né? Não, com certeza. Não, já, já. Deve ser comum, deve ser comum. Não, eu vi um brigadeiro de pipoca. Já vi pipoca de brigadeiro. Oxi. É. Pipoca doce. Leite condensado, chocolate, granulado. É, então isso aqui deve existir. Pipoca doce, com certeza. Ah, com certeza. O brasileiro não tem limites. Ó, nesse caso, não acho que melhorou. Mas é muito bom também. Exatamente. Não ficou ruim. Bom, Baleana. Então, tirando a pipoca... Quase. Tem um argumento ainda. Sim. Que se fosse uma pipoca doce, não tivesse tido essa quebra do salgado pro doce, a gente acharia provavelmente melhor. Ou talvez, pessoas que preferem a pipoca doce à pipoca salgada, poderiam dizer que ficou melhor. Eu, particularmente, prefiro realmente pipoca salgada. Mas, quase se quebrou. Quase se manteve o mito. Na verdade, quebrou ele com a pipoca. Talvez, se a gente continuasse testando aqui por mais 10 ou 15 opções, e tivesse só a pipoca, poderia considerar que... O mito se confira. Quase tudo fica melhor com o doce de leite. Quase tudo fica melhor com o doce de leite. Exatamente. É isso aí, pessoal. Siga o Baleu no Instagram. Siga o Baleu no Instagram. Siga o Baleu no Instagram. É uma época no Instagram. Com uma salada com o doce de leite. É isso aí. Até a próxima. Tchau.